Desculpa, é que esconde-me, mas eu não sou a aguentar E é santo que eu sinto Então, eu realmente tenho um grande desafio na minha frente. Quanto flexível sou, como mudar para o meu estilo e algo assim? Podemos fazê-lo da maneira que quiseres. Então, o que eu realmente vou fazer é improvisar um pouco, podemos baixar as notas, alterar um pouco e aumentar o ritmo. E meter o reggae. E para meter e manter, o som é um pouco mais fixe. Então, coloco os efeitos e ajusto enquanto eu meto as minhas letras em ordem. É realmente difícil traduzir palavra por palavra, então, deixa eu seguir a rota do reggae. Está bom, vamos começar do coro. Sim, onde está a cabine? Põe a batida. Até aí, tudo bem. Toca de novo. Sim, meu. Está a sair muito bem. Sim. É uma bomba. Estás a sentir? Arrasamos com isso. Eu estou realmente animado. Estou super animado. E do Gafa, como sempre, você deve esperar o inesperado. Winky D acaba de trabalhar com o seu compatriota DLC para pimentar a música do sucesso do Macias.